Todos de branco na avenida. E não é uma passeata pela paz e contra a violência. São os acadêmicos e profissionais de medicina que ocuparam a Frey Serafim para protestar contra a entrada no país de médicos estrangeiros para exercer a profissão no interior sem prestar o exame de revalidação do diploma, o Revalida. A gente não concorda com essa importação indiscriminada de médicos, principalmente sem uma revalidação necessária para atestar os conhecimentos desses médicos. Em todo o estado estão cadastrados e exercendo a medicina. 3.451 médicos no Piauí, 2.676 em Teresina, 6 médicos vieram de Cuba, 5 médicos da Bolívia, Um médico veio da Colômbia e 32 médicos brasileiros formados em universidades de outros países. O tesoureiro do Sindicato dos Médicos do Piauí explica em que consiste o exame de revalidação do diploma. O Revalida é uma prova feita para avaliar a capacidade técnica do profissional médico. Falam que a prova está muito difícil, não está muito difícil. Inclusive essa prova não é feita pelas entidades médicas, essa prova é feita pelas universidades federais. É uma prova que tem que ser substanciada para aferir a capacidade técnica daquele profissional. Também fala sobre a polêmica da entrada de profissionais estrangeiros no país. Nós não somos contra a vinda de médicos estrangeiros, ou de Cuba, ou da França, ou de Portugal, da Espanha. Qualquer lugar eles podem vir para o Brasil. O que nós queremos é que ele seja submetido à prova do Revalida, que vai dizer que ele tem a capacidade técnica para exercer a medicina de boa qualidade aqui no Brasil. Sobre as argumentações dos favoráveis à vinda dos profissionais estrangeiros, porque os brasileiros não querem ir para o interior do país. Mesmo com bons salários oferecidos, os acadêmicos de medicina refutam ponto a ponto essas argumentações. Os médicos deixam de ir para o interior não por conta do salário, que às vezes é melhor ele ganhar menos aqui do que colocar os seus seis anos ou mais de estudo lá no interior e correr o risco de ser cassado, de ter seu CRM. Então nenhum médico vai colocar seu CRM à prova por conta de um salário maior, sendo que lá ele não vai estar oferecendo condições de trabalho. Os profissionais médicos também participaram da manifestação apoiando os acadêmicos. Eu particularmente trabalho no interior e faço PSF no interior também. Eu percebo que a maior dificuldade que nós temos de firmarmos lá, a falta de estrutura, a falta de compromisso com as entidades, com os gestores públicos, com questões salariais, com questões de incentivo. Tchau. Tchau. Tchau.